O Lé Harmer lançou o desafio à Viclusi que estarmos presentes no Mãos à Obra. Estamos presentes em 15 lojas do norte a sul do país. O objetivo do workshop é aprender a aplicar e a decorar o Big Strip. O Big Strip é um painel ripado, decorativo, acústico e resistente à umidade. O Big Strip é um painel ripado, decorativo, acústico e resistente à umidade. O Big Strip é um painel ripado, decorativo, acústico e resistente à umidade. Quero agradecer à VQC por nos ter trazido aqui umas noções, tanto a nível de instalação quanto do produto, a nível do ripado. Acho que foram bastante esclarecedores, todos os presentes no workshop, penso que tiraram todas as dúvidas que tinham, também foi muito bom, podemos tocar no material e tudo mais, e acho que temos aqui tudo para termos uns bricoleiros e conseguimos fazer tudo em casa, sim.